E aí sertanejados, Gustavo Lima passa um sufoco e diverte os fãs em Goiânia. E ainda detalhes do Boteca em Alto Mar com exclusividade. Vejam agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Ir na cabana. Amigo, você tá com medo de ficar no estrado. Cara, vou te contar, passar por isso mais uma vez no canal. Olha lá. Vou te contar, mas parece que já tem duas horas que tem. Amigo, você tá aumentando os caras ali. Olha aqui, olha aqui. Não compre esse carro. É um quilômetro e meio por litro. Sai fora. Vou ficar no estrado. Um quilômetro e meio. Amanhã no Léo Dias, Gustavo Lima empurra o carro. Vai descer pra empurrar. Mais cinco e mais. Rapaziada, vai ser nossa casa. Conhecer o espaço. Vamos se familiarizar. O trem é grande, hein? E aí, amigo? Nisso eu estou. Estamos mais perdidos. Let's go. E aí, amigo? O trem é grande. Ô, Gê. Ô, Gê. O que tá escrito aqui, Gê? Você que fala... É... Sushi. Mandarim. Mandarim. É... High Lux. Toyota. E passeio de flango. Ixi, gente. Amigo, cassino. Nossa sacada particular. Dá uma olhada aqui. Show de bola. Muito foda, muito foda, muito foda. Aqui é a nossa sacadinha particular. Olha nada aqui. Aqui já é a parte exterior. Olha lá o tamanho do bicho. Por do sol do Salvador lá no fundo. Aqui é o bicho. Aqui é o bicho. Aqui é o bicho.